Oi, eu sou o Jadson Castro, esse é o Aturá e hoje a gente está aqui, no TheFest A gente acabou de chegar no hotel onde vai ser o festival Esse festival está acontecendo aqui em New Jersey e como vocês podem ver, a ilha de Manhattan e o Hudson River Na entrada do hotel não tinha nenhuma indicação que aqui é o festival mas a gente começou a escutar a música dos Beatles, então a gente está no lugar certo Então a gente acabou de subir e já tem plaquinhas avisando que é aqui o local A produção é um ator do vapor ali, o nosso produtor, cameraman, modelo, ator Ator sou eu, o Thiago está providenciando ali as nossas entradas Nesta mesa Depois de alguns minutinhos de tensão pensando se achavam o nosso nome ou não Estamos dentro A gente está aqui a alguns metros de Klaus Wurman Ele está assinando alguns pôsteres E confesso que tem um certo nervosismo no ar Conta um pouquinho então, quem é Klaus Wurman Cara, o Klaus, ele era parça dos Beatles Quando eles foram para a Alemanha até cá Eles eram bem ovinho Eles se conheceram lá e ficavam muito amigos A Astrid, ele, o Klaus e os Beatles Como é que está se sentindo? Muito nervoso, cara A gente passou na frente do cara assim, daí tu olha pra ele assim O cara mesmo está ali, está ali A gente está falando aqui, ele está ali Eu olho para você, ok? Eu acho que Isaac me ligou e disse que ele queria fazer um cover-up E eu disse que ele não tinha muito tempo Então, eu disse que se tem alguma ilustrata que você gostaria de usar Talvez eu te enviar algumas possibilidades E eu acho que esse livro, eu enviou ele Ele enviou ele com o cabelo Ele disse que seria o que você gostaria de fazer Eu disse que você gostaria de fazer Eu disse que você gostaria de usar o cabelo Ele enviou o cabelo E ele me enviou o cabelo Então, eu pensei que isso era legal E ele estava feliz E ele disse que nós vamos usar o cabelo Então, ok 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 Cara, como é que eu vou falar? Ele é muito importante Porque ele é um queridão Ele se dispôs a parar a fila das pessoas que estão aqui Para pegar um autógrafo, conversar um pouco com ele Para dar uma entrevista Para a gente Música Enquanto o Thiago se recupera De ter conhecido e falado com o Klaus Furman Eu estava dando uma olhada aqui no meu celular Que aparece aqui Uma mensagem do Craigslist Falando de um trabalhinho Vou falar um pouquinho então Música Música Olá, nós somos o trio Vini Lindsey E Isaac E hoje a gente vai falar sobre ansiedade Por que ansiedade? A gente conversa muito sobre vários assuntos relacionados ao nosso projeto Ao trabalho A gestão da carreira musical Ao processo de composição E um fator muito comum Para os três É a ansiedade Quanto a gente tem que aturar da nossa própria ansiedade Para desenvolver os trabalhos E levar o projeto adiante As próprias carreiras adiante Então, ansiedade para mim Vem quando eu tenho uma música Ou um pedaço de uma música Completo já Só que eu reconheço que tem algumas coisas ali que precisam melhorar E... No momento em que tu detecta isso Tu pensa Ah... Bate aquela ansiedade, né? E... Com ela vem aquele senso de resolução E tu pensa Eu tenho que terminar essa música E aí começa A bater um sentimento meio de... Quanto mais tu demora para terminar a música Justamente No meu caso Uma das coisas que eu tenho que aturar e aprender a lidar É a questão da ansiedade versus o perfeccionismo, né? Tu acaba tomando decisões técnicas, artísticas, precipitadas E que no final vão acabar conflitando muito com aquele teu lado perfeccionista Ele vai vir e vai te cobrar aquilo depois Então é sempre algo bastante complicado quando acontece E tem que saber dissipar aquela coisa ruim que isso gera, assim Acho que o pior efeito da ansiedade é Fazer você perder a percepção do tempo e da própria capacidade A ansiedade te faz ou correr demais Ou achar que tá correndo de menos Porque tá tudo correndo ao seu redor Mas por outro lado ela também Pode ser usada a seu favor Como a força motriz Que te faz justamente correr atrás das coisas E não esperar ou Não desistir também Também pode te dar o gás necessário para te acreditar E se empolgar sobre as coisas E buscar mais, buscar soluções Já que a gente é ansioso A gente aprende a usar isso a nosso favor, né? É Já que não tem como não ser Se é difícil de corrigir, dá para gerenciar melhor É isso aí Se inscreva no canal Compartilhe E fiquem ligados para muito mais conteúdo aqui do Aturara Tchau 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 Tchau